Música 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 Pode ser flores de maneiro, mar de gerações, todo mundo é tão comum Sem ter o ser, pode ser, bela de ganhar, sol de remoar, cores de cristal e luminância Música Pode ser filme de montar, torres de altinho, um terceiro agir, vou ser feliz Pode ser, e que seja assim, se é fácil ganhar, não seja o fim Música Pode ser, chuva da manhã, uvas de rodar, tudo é bom, sem ter o ser, pode ser Música 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 Música